Meu, e se o seu pedal de afinador for também a fonte que alimenta o teu pedalboard, cara? Mano, a Cali me mandou mais uma carambada de pedal aqui pra gente fazer review E um deles é o Turner Power É o cara que vai afinar a sua guitarra e alimentar o seu board completo Vem comigo que eu tenho uma coisa pra conversar aqui nesse vídeo Solve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, o que vai acontecer é o seguinte, ó Eu tava fazendo um review individual de cada pedal, né? Pô, olha que legal esse reverb, olha que legal essa distorção Bom, tá acontecendo duas coisas Primeiro, é um vídeo de um pedal só Segundo, o Alabama anda meio sem saco Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou já pôr no board tudo que a Cali me mandou E depois eu quero ter um vídeo interativo com vocês Deixa nos comentários, fala Pô, Alabama, troca esse reverb pelo reverb tal que você já comprou antes aí E se você colocar distorção fulana que eu já vi no outro vídeo E a gente começa a fazer uns reviews com um board na mão Já com um timbre legal pronto aí Porque isso eu acho que vai ajudar melhor vocês A escolher os pedais que vocês querem comprar pra somar no board de vocês, ok? Então me dá um minuto que eu vou montar esse board com que chegou aqui E a gente já volta Aguarde, por favor Ó galera, tá aparecendo pra vocês na outra câmera Montei tudo nas coxas Porque eu não quis ficar colocando velcro em todo mundo aqui, tá? Então veio o afinador que é a fonte do rolê Um distortion Um high gain distortion aqui Um shimmer Olha, cara, shimmer, velho Porra, esse pedal é animal E tem esse, cara, que são modulações de reverbs Só que é um reverb? Não, não é um pedal de reverb São modulações de Cara, eu tô pressentindo que vai valer um vídeo só desse cara Pela quantidade de função que tem Vocês devem estar vendo aí, né? Tem coisa pra caraca e nós vamos testar isso aqui juntos, tá? Bom, o pedal que é da fonte aqui do rolê Ele tem saída de 500 miliamperes Duas saídas de 500 miliamperes E o resto de 100 miliamperes Que é o usado normalmente pra pedal, tá? Então, tô aqui com a minha guitarra ligada Apertando esse cara aqui Ele já começa a funcionar o afinador Ó, show Já tinha passado aqui Tá? Então, já tô usando algumas saídas pra ligar esses pedais Os cabinhos azuis que vêm junto Como vieram só dois Creio eu que seja pra ligação dos 500 miliamperes Algum pedal maior que você tem e tal É gigante Eu liguei tudo por baixo do borde aqui Ó, reparem que ele passa de longe o borde E aí vieram dois cabinhos desse E um cabinho pra cada saída do bagulho Veio esse aqui também Tem alguns pedais que tem essa entrada aqui, né? E aí vem um conversorzinho pra você usar Nesse tipo de pedal O que não aconteceu aqui, tá? Então, afinador Preciso, bonito Não consegui achar uma função Do tipo Eu consigo deixar o afinador ligado no meu play Saindo, som Não consegui Por hora Se... Ó, tá ligado aqui É o som Aqui também? Não Ó, por hora Se eu toco ele corta Eu desligo ele Ele continua, tá? Então vamos lá Primeiro pedal é o Tiger Eye É um distortion aqui, tá? Dá um parâmetro no meio dia Deixa eu baixar minha Deixa eu baixar minha referência Senão ele pega muito no mic aqui Eu ia baixar o volume dele também Ok, lembrando-se que eu estou usando Toda a guitarra mais porcaria do mercado livre Com buraco dentro dela Você já deve ter visto em vídeos anteriores Por isso que eu estou tampando a marca Porque essa marca é um lixo Não quero que vocês passem por perto dela, tá? Então vamos lá Aumentando um pouquinho mais o ganho aqui Cara Ó Nenhum ruído Fonte aguenta o tranco Um dos melhores distortions Que a gente já teve aqui no canal, cara De verdade Olha a definição das notas Tendo em consideração que a guitarra não ajuda nem um pouquinho Tudo está vindo daqui Porque eu estou usando o simulador no computador de ampli Caralho Vamos lá High Gain Distortion Machines Aqui é o Carmila Carmila? Ou é Carmilo? Acho que é Carmila, né? Também sim Enfim Bom, ele é um pedal high gain Provavelmente o volume pode ser que altere um pouco o teu ganho Não Então ele é um pedal um pouco mais baixo do que o distortion Você vai ter que compensar aqui Mano Olha esse timbre, cara Caralho Legal Vamos lá Shimmer Vocês estão acostumados a ouvir Shimmer, né, cara? Será? Pô, esse pedal é maravilhoso, mano Parâmetros do meio-dia Que bonito, mano Como eu queria um pedal de Shimmer Que bonito, mano, Corinthians Ok, aumentar o Decay vai aumentar essa profundidade do Shimmer, né? Cara, dá pra passar o dia brincando com essa bosta, velho. Mano, eu vou deixar os links na descrição do vídeo desses pedais. Foram os melhores pedais que eu já toquei da Kaline, cara. Todos foram os melhores pedais até agora. Vamos lá. Mariana. Eu falei Mariana naquela hora? Nem sei o que eu falei. Enfim. O Alzheimer é hoje um problema. Esse aqui é um pedal de modulações de reverb. Então olha o que acontece aqui. Tem algumas situações que a gente pode mudar. The Abys, The Springs, The Bands, Propler, The Deep, Mermaids e The Kraken. Sei lá. Só que pra cada um deles, nós temos aqui em cima os parâmetros. A, B, C. Olha o cara estudando inglês. Fala ABC, seu idiota. ABC. E aí aqui embaixo tem o nome do efeito e o que que significa o A, o que que significa o B e o que que significa o C. No caso do The Abys, o A é um equalizador de bass, o B é um equalizador treble e o C é o decay. E aí cada um deles vai ter... Ó, o outro aqui agora é mix no A, o outro é speed no B, então cada um vai ter o seu Q ali, tá? Então vamos ligar. Primeiro é o The Abys. Acho que esse pedal aqui vai valer a pena, como eu falei, um vídeo só dele, mano. Cara, ele vem, tipo, ele tirou a minha guitarra natural. E entra esse som aqui. Meio que, sabe, tipo, eu toco uma nota e eu sinto que ela vem depois, cara. Cara, que legal. Exótico. Tá, eu vou deixar os parâmetros no meio-dia para a gente conhecer. O próximo é o Hot Springs. Já tá com mais cara de reverb, só que muito, né? Tipo, seu decay. Diminui o decay. Show, né? Próximo. The Bands. Ah, por isso, The Bands é meio que um... É meio que o quê? É meio que o quê? É um vibrato maligno. Tipo, ele tá trocando de minha nota. Olha, ele fica... Mano, isso aqui é... Aqui ele aumenta a onda. Aqui ele aumenta a onda. Mano, eu não sei ao certo aonde eu usaria um efeito desse, cara. Tipo... Depois de tomar um LSD, talvez. Aí eu não preciso do efeito, velho. Vamos lá. Próximo. É o Própolis lá. Como que é o nome disso? Própler. Quase, mano. Aqui sim a gente tem um vibrato. Amém. Bonito, hein? Da hora. Vamos lá. Depois do Própolis. The Dip. É um chorus exagerado, né? Tô passando mais rápido, porque depois, como eu falei, se vocês curtiram algum especial, vamos fazer um vídeo especial do cara. Depois é o Mermaids. Tipo, meu irmão. É uma oscilação de tom também. Da hora, né? Esquisito é essa. E o último. The Kraken. The Kraken. Vixe, velho. Bagulho é do craque, velho. Esse que era do craque, ou mais o normal de todos? Quais são os parâmetros dele? Mix. Verbo mix. E pit. Pit. Por que pit? Por que você é pit? Não. Agora entendi, porque ele é do craque. Mano, eu sem querer, eu tinha acertado. Sem querer, no meio, ele fica. O quanto você quer que descola da nota principal, você faz isso na raça. Uma casquinha. Pra dar o efeito de coros. Ou, é um retardado Alabama. E por o máximo. Não. No meio. Ha, ha, ha. E aí E aí Mano, esse pedal é muito foda, cara Esse pedal é muito foda E aí você deixa ele colado aqui Ele fica com essa cara mais simplão, né? Mano, que da hora, cara Bom, esses foram os pedais que eu recebi da Kaline agora Eu quero que você deixe nos comentários o que você quer ouvir de board Eu vou montar outro board Eu acho que eu vou começar a trabalhar só assim, montando os boards aqui Fica mais prático, né, galera? E aí a gente começa a alternar Começa a falar, mano, olha esse pedal empurrando esse Deixa nos comentários qual que você quer Você que acompanha o canal, você sabe quais eu tenho aqui Pra gente tirar combinações Sem sombra de dúvida Foram os melhores pedais que eu já recebi da Kaline Link de todos eles na descrição Porque vale a pena pra um caraca, cara O preço desses pedais é surreal, cara Obrigado pelo carinho, like, comentário, cocô, xixi, teta cuspe, mano Comenta só isso, velho De verdade E não esquece de dar uma olhada nas nossas camisetas do canal Camisetas Maurício Alabama, cara Mano, se você estiver vestindo uma Me marca lá no Instagram, cara De verdade, mano Quero compartilhar e quero te agradecer Quero te agradecer por estar dando esse apoio aqui pra gente Mano, a gente se vê na próxima Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau